Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. Bem, o vídeo de hoje é um AF, Pronto Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, The Animation, quarta temporada, episódio 20. Esse episódio 20 tem uma frase que eu gostei bastante, acabei de vê-la aqui, mas nossa, essa frase é bem legal, dá um debate bacana. Eu vou gravar a tela pra vocês, pra vocês lerem comigo, né? Então é essa aqui, ó. Tradução livra, que nós somos nunca muda, que nós pensamos que somos muda, ou sim, pode ser doos, né? Muda o yes, do, yes. A tradução do Legender, eu não sei se eu vou mudar não, acho que a tradução daria pertinente mesmo, não mudaria uma vírgula, mesmo que não seja necessariamente igual ao inglês, né? Porque a tradução varia, muda um pouco, digamos, o uso das palavras, mas o significado eu mantém. O significado é esse, quem nós somos, ou quem somos, nunca muda. Não precisa de nós, né? Quem somos já embarca o nosso. Quem somos, nunca muda. Quem pensamos que somos, sim. Então, a lógica é a mesma. Então, quem somos, nunca muda. Quem pensamos que somos, sim. Sem o sentido de afirmação, muda. Não, quem pensamos que somos, muda. Então, eu acho uma frase linda. Linda. Ela tem um dogmazinho básico, né? Porque tem aqui, ó. Quem somos? Quem é você? Qual sua identidade? De acordo com a frase, você é meio que determinado, ou pré-determinado, ou ao menos tem alguma coisa chamada essência, ou alguma coisa que mantém-se, sabe? Uma estabilidade, uma constância. E essa constância é como se fosse o axioma, a base, o seu DNA, por exemplo. Uma coisa que está ali e sempre vai estar. Faz parte da sua identidade e garante a sua identidade. E esse negócio não é só seu, é quem somos, então é coletivo. Então, assim, eu sou, você é. Então, somos. Então, tanto a minha, quanto a sua identidade, nessa circunstância aqui de espécie, ou de... É um acordo de moral, né? Onde tanto eu, quanto você, temos uma origem. Temos um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ele é determinante e determina a nossa existência. E mantém a nossa existência estável. Nesse sentido, ele nunca pode mudar. Ele é completamente imutável. Até certo ponto, perfeito. E é um problema pra mim, porque eu não gosto desse tipo de terminologia de imutabilidade, perfeição, essência. Eu não curto muito. Mas essa frase é bonita. Por quê? Porque aquilo que somos pode ser, de fato, algo eterno, algo divino. Uma criação outra, que é, nesse sentido, primordial. Por outro ângulo, quem pensamos que somos, é como você enxerga essa primordialidade. Como você olha o ponto de fuga e interpreta o ponto de fuga. É a sua cultura. É a sua moral. É a sua interpretação possível e também pertinente. Então, quem você é, não vai mudar. Quem você acha que você é, quem você pensa que você é, quem você racionaliza, investiga, quem você acredita que você é. Acredita entre aspas, tá? Acredita é um termo meio complicado de usar. Mas quem você está percebendo, intelectualizando, conhecendo, entendendo, que faz parte do pensamento. Porque o pensamento tem essa propriedade de investigação. E a investigação, ela é entendimento, ela é compreensão, ela é crença também, em certo sentido. Ela busca a verdade, ela busca a estabilidade, ela busca a realidade. Ela busca a natureza da coisa. Então, o pensamento tem esse viés de investigação que busca a concretude. E a concretude aí é verdadeira. E nesse ponto, quem você pensa que é, muda. Ou seja, a sua opinião, seu intelecto, a sua moral, a sua suposição sensorial, a sua suposição emocional, a sua suposição intelectual em geral, que é o pensamento, varia. Ela não é estável. Quer dizer que a sua experiência, os afetos que o mundo causa em você, as interpretações que ele propõe, pode ser assim, supõe e propõe, propõe melhor, propõe em direção a você, essas propostas têm interpretações e leituras diversas. E essas leituras são variáveis. Elas variam no decorrer do tempo e variam no decorrer da substituição umas das outras. Algumas morrem, outras nascem. Então, esse pensar, constante pensar, constante investigar, varia. Varia. Você pode ter uma identidade aos dois anos, pensar completamente sobre si mesmo aos dez anos, pensar completamente sobre si mesmo aos vinte anos, e assim sucessivamente, infinitamente. Você sempre está tentando dar conta de compreender a sua natureza e compreender aquilo que nunca muda. Mas o ponto é, será que você compreende? Será que aquilo que é central, essencial, que é o que você é, e aquilo que não vai mudar, de acordo com a frase, sempre vai ser aquilo. Será que você chega na completa e 100% compreensão, no completo e 100% entendimento? No conhecer pleno e estável, e sim no pensamento que corresponde a uma verdade no objeto. Ou seja, você observou, você entendeu, aquilo é verdadeiro, e o meu pensamento é estritamente perfeito. Ele está dando conta da explicação e da realidade em si, da realidade material que não muda. Ele está dando conta de entender a realidade material. E nisso você chega numa pacificação, porque você descobre a sua identidade. E aí o pensamento não poderia mais mudar, porque você descobriu a sua identidade. Se ele mudar, você vai para a falsidade. Porque você perdeu a interpretação correta. Se você chegar na interpretação correta, que é harmônica e horizontal, e você descobrir a sua essência, aquilo que nunca muda, entendeu? Isso no caso de auto-investigação, no caso de auto-reflexão. Nisso, se você errar um pouco e variar a interpretação, você vai para o erro. Tem apenas um certo, e o certo é aquilo que não muda. E quando você interpreta errado, você errou completamente, está completamente equivocado. Você já não está sabendo mais a verdade. Você está investigando, delirando, supondo, é... insandecidamente. Não tem razão mais. A razão dissolve. Ela vira uma busca constante, sem lastro. Então o pensamento está completamente à deriva. Ele pode não estar mais à deriva quando ele encontrar a âncora. A âncora é a sua identidade. Aí o ponto, será que dá para encontrar a identidade? Será que ela é passível de ser conhecida e ser pensada? Acho que a maioria das pessoas responderem que sim. Mas... Como é que você comprova que o seu pensamento está correto? Como é que você comprova que sua teoria é 100% válida, que é pensamento? É uma suposição intelectiva, intelectual, racional. Será que você consegue 100% absolutamente, divinamente, falar que a essência foi revelada? Algumas pessoas não. Acho que a grande maioria da pessoa falaram que sim. Teria essa resposta mais assim, afirmativa. Eu não consigo. Não. Entendeu? Então esse quem somos nunca muda já é uma coisa bem complicada de afirmar. Como você sabe que você é alguma coisa? Entendeu? E as pessoas acham que conseguem descobrir isso. E descobrem isso através do quê? Do pensamento. Você não descobre imanentemente, inerentemente. Ah, eu sou o ponto final e é isso o ponto final. Não. Você está o tempo inteiro sensorializando, sensibilizando, intelectualizando a realidade. Ou seja, está vivendo na transformação. Seu pensamento não consegue ficar parado. Ele sempre está girando em volta do próprio eixo, transladando objetos e vagando pelo espaço, vagando pela existência temporal histórica, temporal espacial. Está vagando. Esse pensamento ele é vagante. Ele está numa viagem, ele é um aventureiro. Ele não fica preso num território geográfico, num território epistêmico. Ele sempre está tentando buscar a estabilidade, mas ele não encontra a estabilidade, porque se ele encontrar a estabilidade, ele não pensa. Isso é um paradoxo do pensamento. Se o pensamento encontrar a estabilidade, ele não pode sair dali. Se ele não pode sair dali, ele não pode pensar. Se ele não pode pensar, ele não pode se transformar. Então, essa busca encontrada através do conhecimento é um modo de parar de conhecer. E quando você para de conhecer, você encontra de fato aquilo que é. Quando você encontra aquilo que é, você não pode deixar de encontrar aquilo que é. Porque aquilo que é é determinado. se você tem ali uma coisa que é 100% perfeita, acabou. Não tem para onde ir mais. Simplesmente você chegou num destino, no fim do jogo, no fim da viagem. Não tem mais por que pensar. Não tem mais por que se transformar. Não tem por que questionar. E quando você não tem que questionar, você não tem que pensar. Esse é o ponto. A frase que ela não necessariamente indica isso. Ela indica apenas que você vai se manter como um ser digno, um ser pleno e essencial, um ser decente ou bondoso. Não sei. Depende daquilo que você é. Aquilo que você é desde sempre. E desde a origem. E não pode mudar de acordo com a frase. Mas o que você pensa é que varia. Você não sabe a sua identidade. Você busca ela, mas você não encontra ela. Porque se você encontrá-la, você vai ser a sua identidade e a sua identidade não vai ser outra coisa. A não ser ela mesma. Então, esse é o paradigma. Ou você encontra e fica preso a ela como um encaixe eterno. um encaixe inquebrável. Ou você fica girando em torno dela, talvez encaixando e desencaixando. Encaixando e desencaixando. Encaixando e desencaixando. Como um relógio quebrado. Ele acerta duas vezes durante o dia. Ou o horário. Ele acerta quando ele bate no horário ali e depois acerta de novo. Relógio quebrado. O básico do relógio quebrado. Então ele acerta o horário. Duas vezes por dia. Então você pode acertar quem você é duas vezes por dia ao pensar sobre isso. Mas você vai ficar vagando no universo durante o resto do dia. Em um segundo você acerta. Durante todos os outros segundos você erra. Literalmente. Você acerta duas vezes. Então você acerta durante dois segundos durante o dia. Dois segundos. Quantos segundos tem um dia inteiro? Pega aí. Vinte e quatro horas. Divide em horas. Divide em segundos. Você acerta apenas em dois. Para o resto você erra. Esse é o nível de deriva do pensamento. De aleatoriedade. Então quem você é não vai mudar. Vai ficar ali. Está quebrado. Parado como um relógio. É a cor com a frase. É a cor com a frase. Vale pensar de maneira diferente. Mas é a cor com a frase. É isso. Mas quem você usa interpreta no pensamento muda. Muda. E o ponto de mudar quer dizer que ele não é não quer dizer que ele não acerte o alvo. Ele acerta o alvo. Mas ele muda. Esse é um paradigma da identidade. Paradigma da transformação. A frase ela é filosófica pra cacete. Ela é filosófica pra cacete. Porque ela estabeleceu um parâmetro que não pode variar. E um outro parâmetro que é variável. Esse parâmetro variável ele é é como se fosse um tiro ao alvo. Como se fosse uma aposta. mas uma aposta que pode vencer. Ou não. Depende de como você pensa a natureza da variação do pensamento. E se você não consegue se você pensar que ele se efetiva numa compreensão plena e absoluta quando ele encaixa naquilo que é a descoberta da identidade a descoberta da essência a descoberta do ponto de fuga e se ele encaixar nisso e não soltar mais aí ele não pensa mais. É a vitória. A vitória é plena. Você alcançou o objetivo. O objetivo era acertar o alvo. Você acertou o alvo. Acertou a aposta. Ganhou a aposta. Quando você ganha você não pode ganhar de novo. Esse é o central. Se você ganhar você não tem uma segunda vitória. Você já ganhou. A vitória é perpétua. Eterna. E nisso o pensamento ele não precisa mais efetivar a sua natureza. Então o pensamento para de mudar. Se o pensamento para de mudar você para de mudar. Porque o que você é não muda. Se o pensamento também não muda você não muda mais em sentido nenhum. Em direção nenhuma. Isso é complexo. Entendeu? Você para de mudar. A menos que você pense que quem você é é a mudança aí meu filho vai para um inferno em vida. Você é alguma coisa essa coisa que você é que nunca muda é a própria mudança. Aí você quebra o paradigma da instabilidade da natureza inicial. Que é o axioma base. O ponto de fuga base. Se você quebrar o ponto de fuga base e falar não o aleatório é o certo o caos é o certo e o pensamento busca é caos também porque a natureza é a mesma então você tem uma identidade não identitária. Você está uma mudança variável. Você está uma mudança dinâmica. Essa mudança ela não tem estabilidade. Se você tem uma mudança que não tem estabilidade o conceito é paradoxal. Se o conceito é paradoxal é muito estranho porque você é e não é ao mesmo tempo. Se você é e não é ao mesmo tempo você não tem resposta. se você não tem resposta você tem pensamento. E aí eu quebraria a frase também em certo sentido porque a frase não diz isso. Ela diz que você tem estabilidade. Se você dizer que a estabilidade é a própria aleatoriedade e a aleatoriedade é a estabilidade aí é duas naturezas contraditórias brigando uma com a outra flertando com o caos da imaginação que é o pensamento em si que pode ser racional pode ser sensível pode ser sei lá o que. Entendeu? E o negócio vai embora. O negócio vai embora. Aí fica o jogo do caos. não tem o que fazer. Vai embora. Vai embora. É uma frase estigante. Muito estigante. Então eu não vou elaborar muito mais do que isso porque já deu bastante tempo de frases mas a lógica inicial pelo menos que eu vejo é essa. Então quem somos nunca muda. Quem pensamos que somos sim. Então é isso. Obrigado por me ouvir. Até o próximo vídeo de Star Wars o Diaforismo Filosófico de Anime Valeus aí e até breve. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.